Bom dia, boa tarde e boa noite. Um ator tá enrolando a sua amada e não quer casar. E o motivo, Brasil? Olha, não sei nem o que dizer. Um popozão causou na Dramalândia. E eu vou te contar tudo, porque quero saber aí sua opinião sobre as cenas. E também temos um casalzão chegando com tudo na Dramalândia em 2024. Vem comigo, que depois da vinheta, essas e outras notícias, eu vou te contar tudo aqui. Olá, kimchi-newseiros e kimchi-newseiras de plantão. Eu venho depois da CCXP, muito feliz fazer essa edição. Inclusive, quero deixar aqui meu beijo a todo mundo que me abraçou pelos corredores do evento. E também quem prestigiou o nosso papo de queitudo ali, que foi apresentado pelo Centro Cultural Coreano. Onde eu falei um pouquinho sobre dramas coreanos. Foi muito emocionante pra mim. Esse é o meu segundo ano em um painel. Ano passado a gente falou sobre os dramas coreanos. Foi um painel focado nos dramas. E esse ano a gente fez um queitudo. Falamos sobre livros também. Falamos sobre cinema. Foi uma delícia. Quero agradecer o Centro Cultural pelo convite. A Erick Mendes aí pela curadoria. E também agradecer a CCXP, o pessoal do Omelete e, claro, o pessoal do Poco Bentô. Que, ai, parceria, assim, deliciosa. Adoro vocês. E todo mundo que também apoiou aí o meu painel lá, que me mandou mensagem. Enfim, muito obrigada. Parênteses feitos aí antes da gente começar. Vai vir um vlog só sobre a CCXP, sobre a Netflix lá, né? Não tivemos, né? Não veio ninguém. Porque eu achei que viesse Park Seo Joon. Mas isso é papo pro outro vídeo, tá, gente? Hoje vamos falar de notícia. E pra começar eu vou falar que Yun-Hee e Mi-Hua se separaram. Pois é, você acha que a Coreia vive só de casamentos? Não, tivemos uma separação. O casal estava junto há cinco anos e anunciou nos seus respectivos Instagrams, que estão separando. O que me chamou a atenção foi o comunicado da Yun-Hee, que ela falou que os filhos vão ficar com o pai por hora. E a gente sabe como é quando um casal se separa e as crianças ficam com um lado da família. Basicamente o outro lado não vê, né? Mas torcemos pra que essa família, assim, termine aí, né? Esse casamento termine com, de uma forma boa, pelo menos pras crianças, né? Que as crianças continuem vendo a mãe, a família da mãe e os dois consigam aí viver felizes agora, né? Tenham felicidades aí na vida separado. É o que a gente deseja que eles fiquem bem, principalmente aí, pós essa separação. Então estaremos de olho na torcida pra que tudo fique bem para eles. Seguindo aqui, temos a agência do Astro, que noticiou que vai fechar ali, provisoriamente, pelo que a gente entendeu aí, vai fechar o espaço onde estavam rolando as homenagens pra o Mombin. Então eles tinham o espaço num templo e aí recentemente eles levaram pra um outro templo lá na Coreia e alguns fãs pediram pra que fosse fechado, porque eles começaram a olhar que a Fantágio tava ali com uma relação com o templo, que talvez houvesse outros motivos pra fazer essa troca. Então, por hora, eles fecharam a parte de homenagens. Esclareceram as questões com o templo na seguinte nota. Abre aspas. Os executivos e funcionários da nossa agência foram ao templo Seons Munsan e prepararam cuidadosamente o espaço memorial à mão por vários dias, com muito amor ao Mombin. Por favor, não distorça ou enxigue falsas notícias ou falsos sentimentos dos nossos executivos e funcionários da Fantágio em relação a Mombin. Planejamos tomar medidas legais fortes contra as circulações de falsas notícias no futuro. Então, fica aqui a nossa torcida pra que tudo se resolva bem, até porque o Mombin merece sim um espaço pra ser homenageado sempre e sempre ser lembrado, porque ele era muito talentoso e vai morar sempre nos nossos corações. Bora levantar o ânimo aqui das notícias, contando que Park Shin-hye e Park Hyun-shik tiveram aí as leituras de roteiro respectivas. Ele é aquela primeira leitura que eles fazem pra imprensa e tudo mais. E saíram as fotos e todo mundo já elogiou a química desse casal que vem em Doctor Slump, que estreia ano que vem, em janeiro, ainda sem streaming oficial no Brasil, mas vocês sabem que no fim desse mês vem aí o nosso vídeo das estreias de janeiro. Fiquem de olho. E até lá, eu pretendo já estar sabendo aí quem vai lançar, Netflix poderia trazer, né? Mas olha que casalzão, Brasil. Park Hyun-shik e Park Hin-shie. É tanto Park, né? Meu Deus, maravilhosos. Casalzão, né? Atores aí já de tanto tempo da Dramaland. Eu tô curiosa com esse drama. E Doctor Slump é uma comédia romântica da mesma roteirista de Secretária Kim, né? O que houve com a Secretária Kim, que eu amo tanto. Então já tô curiosa pra ver o que será deste drama. Mas como eu falei, janeiro aí de 2024. Hong-woo, Seo-ya e Jang-sung-kyung vão ser aí os respectivos apresentadores da KBS Drama Awards. Premiação que vem com tudo no dia 31 de dezembro. Eu já quero ver esses três belíssimos. Um traje de gala, né? Numa noite de premiação que vai dar o que falar com certeza. E falando em premiação, fica de olho aqui no canal, porque vem aí nos próximos dias a votação. Ou vocês já vão estar votando, porque vem até sexta-feira dessa semana. A votação do Prêmio Afrodite de Peixes, melhores doramas do ano. Meu Deus, que nome grande. Pra vocês votarem nos seus dramas favoritos. Lembrando que os membros do canal têm categorias especiais de votação. Então tem uma quantidade de categorias pro público geral e algumas só pros membros do canal. Então já aproveita e vira membro pra você votar em todas, tá? De Volta às Raízes teve uma ótima estreia. Uma ótima mesmo, tá gente? Uma ótima estreia para ali as suas classificações de audiência. E também tivemos aí Perfect Marriage Revenge terminando com também a sua maior audiência até o momento. Inclusive você já terminou esse drama? Me conta nos comentários o que você achou, porque eu sei que tem muita gente amando. E já o De Volta às Raízes estreia pra gente no dia 31 de dezembro na Netflix. Estreou no último final de semana lá na Coreia com 5,9% de classificação aí de audiência, de porcentagem. Enquanto o Perfect Marriage Revenge terminou com 2,9% que foi a sua maior classificação aí até o fim do drama. Então vamos aí continuar de olho. E Castaway Diva aí também que teve o seu final no fim de semana lá na Coreia. Teve 8,1% tendo a sua maior classificação até então. Então temos aí uma audiência boa, fresquinha aí pra você até decidir quais são os dramas que você vai acompanhar. Se você vai assistir os dois que terminaram ou vai começar. Mas também, né? De Volta às Raízes tem um elenco incrível, incrível. Eu vou acompanhar pela Netflix, então tô aqui esperando doida pra ver dia 31 de dezembro essa obra-prima chegar. Eu acredito que tá demorando um pouco mais por contas contratuais aí da TVN com a Netflix, tá? E a JTBC tem um contrato um pouquinho diferente onde ou tá estreando junto com a Coreia ou com uma semana de diferença pra poder trabalhar melhor a legenda e a dublagem. E antes de eu contar uma polêmica que deu em Diva Deriva, pois é Brasil, vou chamar a nossa correspondente nacional e internacional maravilhosa que tem uma notícia muito boa. E eu fui, eu tava nesse dia que é Arrows, manda aí pra gente. E aí pessoal, eu tô aqui direto do Beep Station onde acabou de rolar o fan meeting do First Call e eu tô, tipo, super chique, né? Com o famoso microfoninho rosa. E cara, foi incrível, assim, os meninos estavam super felizes. A galera entregou, fez um vídeo super fofo, super emocionante. E assim, foi sensacional. Se vocês tiveram oportunidade, vem. Inclusive eles falaram pra gente se comportar, comer direitinho, se manter saudável pra encontrar. Quer ver, ó, foi ou não foi legal, pessoal? Então, se você perdeu, se programa pra vir na próxima, porque foi incrível. Os meninos brilharam, se entregaram nas brincadeiras, cantaram pra caramba. Inclusive, o Kaltung meteu um bright lá pra gente cantar junto com ele. Então, foi incrível e, sei lá, sem palavras por ter conhecido os meninos pessoalmente. Que seja o primeiro de muitos. Agora é com você de volta, Carol. Ai, gente, foi uma delícia esse for-meeting do First Call aí. Foi incrível, foi incrível encontrar algumas pessoas por lá também. Um beijo quem me encontrou ali no final. Porque eu cheguei um tiquinho atrasada, porque eu tava no último dia da CXP, no dia do painel. Mas foi uma delícia e, óbvio, né? É sempre muito maravilhoso estar presencialmente com a Carol. Vocês viram as nossas fotos aí. Mas vamos de polêmica, vamos de polêmica. Porque lá na Coreia deu um bafão nas gravações de Castaway Diva, ou como a gente conhece aqui em Diva Deriva. Por causa daquela cena onde tinha o SOS ali, onde ela tava com pedido de socorro na ilha. E aquele pedido de socorro era feito com lixo. E a ilha é uma ilha lá em Jeju, então os telespectadores coreanos reclamaram bastante a falta de sensibilidade ali da TVN em fazer uma cena com lixo em uma ilha de Jeju, né? Então, assim, houve essa polêmica. E no dia 4 de dezembro, a Park Eun-bin participou de uma entrevista e deu aí o seu parecer disso. Abre aspas. Já a equipe de produção de Diva Deriva falou, pediu desculpas. Falou que não quis causar nenhum problema no local. E já falou que vai reparar qualquer tipo de problema que tenha deixado ali na ilha. Caso tenha deixado, que eles vão ficar de olho, enfim. Então essa foi a polêmica, né? Se for gravar assim, gente, é só recolher o lixo depois, né? Esperamos que tenha sido pedido autorização também pra que isso tenha rolado, enfim. Estamos de olho, TVN. Deixa limpinho depois, tá? Grava, mas deixa limpinho depois. Antes da gente ir pra bomba de edição, tem um ator popular lá na Coreia que tá enrolando a namorada, viu, gente? O ator Jang-gu, ele contou recentemente aí, em uma entrevista no dia 4 de dezembro, que ele faz parte de um programa que chama I Live Alone. E ele já tá nessa equipe desse programa há 10 anos. Aí você viu o nome do programa, né? Chama Eu Vivo Sozinho. E ele realmente vai acompanhando as celebridades que moram sozinhas e mostrando o dia a dia delas. E aí ele contou que ele está nesse programa há muito tempo e ele não pretende sair desse programa tão cedo, porque ele criou família, ele pensa muito nas questões de trabalho. E aí é por isso que ele ainda não se casou com a atriz Jo Hie Won. Então ele tá lá falando que ele está olhando para o trabalho, apesar de que ele quer casar e ele quer fazer família com a atriz, mas ele também não quer perder o seu time, não quer perder o posto no programa, não quer perder o seu trabalho. Por causa de trabalho, ele não quer casar. Fica aí essa questão, fica aí essa pensata. O que vocês acham disso? Me conta nos comentários que eu quero saber. E bora pra bomba! Song Khan e suas cenas de nudez deram o que falar aí recentemente. Saiu Sweet Home no dia 1º de dezembro na Netflix e ele já tinha aparecido em trailer mostrando ali, né, que viria em algumas cenas, mas acho que ninguém esperava que o popozão do ator ia aparecer tão nitidamente nas cenas. Ele falou que fica um pouco incomodado, né, de fazer essas cenas, mas que ele tá aqui pra dar o seu melhor ao personagem. Então, deu, né, porque eu acho que foi... Eu tenho algumas questões da temporada que eu vou contar pra vocês num vídeo em breve. Eu já falei as primeiras impressões dessa segunda temporada, você vê aqui. Inclusive, lá eu comento algumas cenas em relação a isso, mas já posso dizer que são cenas que têm a ver com a questão do personagem, porque, enfim, ele tá em experimento, né? Então, tem a ver, mas a Dramalandia causou com esse popozão à mostra, viu? O que você achou? Me conta nos comentários. Como eu falei, não acho que é uma cena de nudez à toa. Eu acho que faz sentido pra história do personagem. Me conta que eu quero saber. Me conta se você já assistiu o Sweet Home inteiro, essa segunda temporada. Se você tá assistindo, o que você tá achando. E também me conta o que você tá achando aí sobre meu demônio favorito, que eu também quero saber. E aí, gente, essa foi mais uma edição do Kimchi News. Eu espero que você tenha gostado. Deixem nos comentários o que você achou dessas notícias. Também manda aí sobre quem você quer que eu fale. Ou faça um vídeo só sobre o ator ou atriz. Ou traga notícias aí recentes deles aqui no próximo Kimchi News. Fica um beijo também pros membros do canal, porque o Kimchi News também é uma homenagem a quem é membro, a quem me ajuda aí financeiramente todo mês no canal. E é isso, minha gente. Um grande beijo. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade do Orameira também. Eu tô aqui sempre trazendo releases aí também, reviews sobre os dramas que estão saindo. Também tô te contando todas as novidades sobre o Cineverse, trazendo as estreias, enfim. Se inscreve pra não perder nada disso. Curta o vídeo que é muito importante pro canal. E comenta pra eu saber tudo o que você achou, viu? Um beijo e até a próxima edição. Tchau!